Continuando o nosso curso de vetores aqui no Rapidola, chegou o momento de conversar como é que eu faço para obter o ângulo formado por dois vetores, um V1 e um V2. E para fazer isso, a gente utiliza a seguinte relação, o cosseno do ângulo formado pelos vetores será o produto interno, o escalar entre V1 e V2, dividido pela norma de V1 e a norma de V2. Então, roda a vinheta, vamos para a primeira questão, Rapidola! Determine o ângulo entre os vetores U, 1, menos 2 e 2, e V, menos 3, 6 e menos 6. Para você obter o ângulo, você vai fazer o seguinte primeiro, vai calcular o produto interno entre o vetor U e o vetor V, tá bom? Não vou colocar a setinha aqui em cima, a gente já sabe que são vetores. Então, aqui vai ficar o produto interno, primeiro com primeiro, aula passada, mais segundo, menos 2, pelo segundo aqui que é 6, e o terceiro com terceiro, duas vezes menos 6. Então, é assim que você vai fazer o produto interno, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Aqui vai dar menos 3, menos 12 e menos 12. Então, eu vou ter resultado aqui, menos 27. Após isso, você vai calcular a norma do primeiro vetor e a norma do segundo vetor. A norma do vetor U é a raiz de 1 elevado à segunda, menos 2 à segunda e 2 à segunda. Que é o comprimento do vetor. Aqui vai ficar 1 mais 4 mais 4, vai dar 9, cuja raiz quadrada de 9 é o número 3. Então, esse é o módulo do vetor U. Vamos calcular agora a norma do vetor V. Raiz de cada 1 elevado à segunda potência, menos 3 à segunda, 6 à segunda e menos 6 elevado à segunda. Aqui eu vou ter, por exemplo, 9 mais 36 mais 36, vai dar a raiz quadrada de 81 e esse valor aqui deu 9. Agora, já tenho todas as informações, vou utilizar a nossa relação. O cosseno do ângulo formado pelos vetores será, aqui em cima, o produto interno, quanto foi que deu? Menos 27. Embaixo, você vai colocar a norma do vetor U, quanto foi que deu a norma deles, está bem aqui o número 3, e a norma do vetor V, 9. Aí, você vai fazer a conta, vai ficar menos 27, dividido por 3 vezes 9, 27. E aqui eu tenho que o cosseno do ângulo será 27 por 27, vai dar 1, só que tem um sinal de menos, menos 1. E aí, eu preciso recordar quem é o ângulo lá no círculo trigonométrico que o cosseno vale menos 1. Quem é? Pensa, rapidola, esse ângulo aqui só pode ser 180 graus, que é o ângulo que o cosseno vale menos 1. Se você esqueceu, olha só. Aqui você tem o eixo dos cossenos. Aqui é o eixo dos senos que não interessa no nosso bate-papo, e sim o cosseno. Aqui o cosseno é 1, aqui no meio é 0 e bem aqui vale menos 1. E não esqueça dos valores, 0, 90 graus, 180. Então, quem é o ângulo que o cosseno vale menos 1? 180 graus, esse aqui é o meu ângulo em questão. Uma observação importante, que em verdade, em verdade eu vos digo, que eu tenho dois ângulos, tá? Eu tenho esse ângulo θ formado pelos vetores, e eu tenho outro ângulo também bem aqui, chamar aqui de β, que é formado pelos vetores. Se aqui tivesse dado, por exemplo, vamos colocar bem aqui 120 graus, então os ângulos formados pelos vetores seriam 120 graus, e eu teria aqui um valor de 240, que é o que está faltando para 360 graus. Então, cuidado na hora de marcar, se for uma prova de marcar, tá? Tenho dois ângulos formados pelos vetores, um ângulo menor e um ângulo maior. Nesse caso, como é 180 graus, que é um ângulo de meia volta, um ângulo raso, um valor vai dar 180, o outro também vai dar 180. Vamos agora para a questão número 2, que eu quero saber o ângulo formado pelos vetores v1, 1, 2 e 2 e v2, menos 1, 0 e 2. Qual é a ideia? A mesma. Você vai calcular aqui o produto interno entre os vetores v1 e v2. Como é que eu faço o produto interno? Primeiro com primeiro, 1 que multiplica menos 1, 2 vezes 0 e 2 vezes 2. Aqui zerou, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 menos 1 aqui vai dar um número 3, e esse é o produto escalar. Agora, você vai achar a norma do vetor v1, que é o comprimento dele, o módulo dele, que é a raiz de cada um elevado à segunda potência. Aqui você vai ter, ajuda aí, rapidola, 1 mais 4 mais 4 vai dar a raiz quadrada de 9, que vai dar um número 3. Agora, eu vou achar a norma do vetor v2, que é a raiz de cada um elevado à segunda potência, menos 1 à segunda, 0 à segunda e 2 à segunda. Aqui você vai ter o seguinte, aqui eu vou ter menos 1 à segunda, 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, 4 mais 1 ficou raiz quadrada de 5. Vamos agora substituir na nossa relação para se obter o ângulo formado pelos vetores. Vai ficar assim, ó. Cosseno do ângulo será o produto escalar entre v1 e v2, que eu tenho como resultado o número 3, dividido pela norma de v1, que deu o número 3, vezes a norma de v2, que deu aqui raiz quadrada de 5. Agora eu posso fazer aqui uma divisão, 3 divide por 3 aqui, vai ficar 1 subtendido aqui, ó. Vou colocar aqui, cosseno de teta será 1 dividido por raiz quadrada de 5. E chegou nesse momento que você tem que saber que você não tem obrigação de dizer que é nesse ângulo teta. Você teria obrigação quando são ângulos notáveis, quando é ângulo de 30, 45, 60, ou alguns que levam a essa consequência, você tem que saber. Poxa, como é que eu faço então para dar a resposta? Primeira maneira seria você simbolizar a resposta. Seria cosseno teta igual a 1 por raiz de 5, que isso quer dizer que eu quero um teta, ou seja, eu quero um arco, eu escrevo assim, arque, eu quero um arco, cujo cosseno vai ter esse valor bem aqui. Então isso aqui você simbolizou a resposta. Você está dizendo que teta vai ser um arco, cujo cosseno é 1 por raiz quadrada de 5. Mas se você tiver acesso agora a uma calculadora, você pode observar o seguinte, vamos pegar a calculadora aqui e colocar na tela. Como é que eu posso fazer isso aqui? Você vai poder fazer da seguinte maneira, você vai apertar o botão shift na calculadora e depois aperta o botão cosseno, porque quando você aperta shift e o botão cosseno, a pativa vai ativar a função escondida, que é a função cosseno a menos 1. Já fez isso aí? Observe na tela. Você vai apertar o botão shift, vai ativar o botão cosseno a menos 1, ótimo, sai cosseno a menos 1. Agora você vai fazer o que? Vai digitar a fiação 1 por raiz quadrada de 5. E após isso você aperta igual. Observe que a minha calculadora está em graus. Então meu resultado já vai vir em graus direto. Então vai aparecer, quando eu apertei aqui, apareceu o valor aproximado 63,43 graus. Essa é a nossa resposta. Então entenda bem, se você tiver com calculadora legal que você consegue descobrir o valor aproximado desse arco, cujo cosseno vale 1 por raiz quadrada de 5. Se não tiver com calculadora, você vai representar a resposta dessa maneira. Quer saber mais sobre vetores? Assista a próxima aula e se liga sempre aqui no canal Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Agora, se você gostou dessa aula, assista a próxima aula aqui e sempre deixe seus comentários. Que o canal Rapidola tem a preocupação de trazer conteúdo para você. Conteúdo de qualidade, completo. E se ligue sempre aqui no canal Rapidola.